Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena de Santa Bernadette, sexto dia. Abandono a vontade de Deus. Vós que foste, ó Santa Bernadette, o instrumento tão dócil à vontade de Deus, expressa por intermédio de Maria, ensinai-nos a obedecer lealmente à vontade de Deus e submeter-nos generosamente a tudo o quanto nos pede. Pensamento espiritual. Estou no mundo para servir a Deus e salvar a minha alma. Acenderei de vossas mãos, ó meu Deus, convencida de que um pai tão bom não pode entristecer os seus filhos. Santa Bernadette. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e meus irmãs, nesse momento vamos oferecer esse sexto dia da novena de Santa Bernadette pela convenção dos pecadores, pela salvação das almas, pelas almas do purgatório, para que nessa quaresma Santa Bernadette possa nos dar as suas chamas de amor, para que nós suportamos os sofrimentos do dia a dia, as enfermidades, as humilhações, os desprezos, a solidão e que ofertamos a Jesus por Maria, que Santa Bernadette possa proteger a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, para que ela possa cada vez mais fortalecer a nossa fé. Ó Maria Santíssima, olhai para o amor daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria Santíssima, olhai para o amor daquela que mais vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria Santíssima, olhai para o amor daquela que mais vos ama mais intensamente no céu. Primeiro Mistério Nós vos contemplamos, ó humilde Santa Bernadette, em nossa infância em Lourdes, em vossa infância em Lourdes passada, em extrema pobreza ao lado da vossa família, cuidando de ovelhas, privada do Estado, e melhor, do estudo e do catecismo, em meio a tantas provações, humilhações, doenças e dores. Nós os pedimos, ó exemplo de humildade, pelos sofrimentos que estivestes, que alcanceis de Maria Santíssima, a graça da humildade, do desapego dos bens terrenos e do amor à pobreza cristã. Assim seja Ó Maria Santíssima, olhai para o amor daquela que mais vos ama no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, atendei as nossas súplicas Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette Ó Maria, atendei as nossas súplicas Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette Ó Maria, atendei as nossas súplicas Segundo o mistério Nós os contemplamos, ó Felicíssima Santa Bernadette Indo à Gruta de Massabiele, em Lourdes, no dia 11 de setembro de 1858 Escutando o sopro do vento que vos fez virar para a Gruta de Massabiele Tendo a primeira das dezoito aparições que tiveste da Santíssima Virgem Maria Pela imensa alegria que sentistes, então Alcançai-nos a graça de uma verdadeira ardente e sincera devoção à Maria Santíssima Assim seja Amém Ó Maria Santíssima, olhar para o amor daquela que mais nos amou no mundo E que nos ama mais intensamente no céu Ó Maria, atendei as nossas súplicas Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette Ó Maria, atendei as nossas súplicas Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette Ó Maria, atendei as nossas súplicas Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette Ó Maria, atendei as nossas súplicas Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadette Ó Maria, atendei as nossas súplicas, em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete. Terceiro Mistério A alegria que então invadiu vosso coração, naqueles momentos celestiais que nos alcanceis de Maria Santíssima, a graça da penitência e da oração da obediência a ela. Assim seja. Ó Maria Santíssima, olhai pelo amor daquela que mais vos ama no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, atendei as nossas súplicas, em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete. Ó Maria, atendei as nossas súplicas, em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete. Ó Maria, atendei as nossas súplicas, em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete. Ó Maria, atendei as nossas súplicas, em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete. Quarto Mistério Ó Maria, atendei as nossas súplicas, em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete. Ó Maria, atendei as nossas súplicas, em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete. Ó Maria, atendei as nossas súplicas, em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete. Ó Maria, atendei as nossas súplicas, em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete. Ó Maria, atendei as nossas súplicas, em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete. Tinto Mistério Contemplamos-vos ainda, recebendo da Virgem Santíssima, a missão de dizer aos padres que construíssem uma capela na gruta e sendo novamente expresada e repelida por eles. Vendo-vos assim, ó Santa Bernadete, abandonada por todos e sem condições de fazer atender ao pedido de Vossa Senhora, que se edifique uma capela na gruta, pelas dores que sofrestes então. Alcançai-nos a graça de suportar todos os despreços e humilhações que tivemos que sofrer por causa das mensagens e aparições de Maria Santíssima. Assim seja, ó Maria Santíssima, olhar pelo amor daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, atendei as nossas súplicas, em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete. Ó Maria, atendei as nossas súplicas, em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete. Sexto Mistério Contemplamos-vos, ó Santa Bernadete, recebendo de Maria Santíssima, 25 de março, a revelação do seu nome nas aparições de Lourdes. Eu sou a Imaculada Conceição, e recebendo dela o milagre da vela que não queimava vossas mãos, pedimos-vos, ó serva, mais obediente da Mãe de Deus, que nos alcanceis dela a graça de nos tornarmos propagadores da devoção e das mensagens da Virgem Santíssima ao mundo. Assim seja, ó Maria Santíssima, olhar pelo amor daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, atendei as nossas súplicas, em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete. Ó Maria, atendei as nossas súplicas, em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete. Ó Maria, atendei as nossas súplicas, em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete. Sétimo Mistério Nós os contemplamos a Santa Bernadete, exemplo de fé, tendo a última aparição a 16 de julho e alguns anos após deixando Lourdes para sempre para ir para um covento em Neves, onde sofrestes tantos trabalhos, provações e humilhações, trabalhando como enfermeira, cozinheira, faxineira, arrumadeira e sendo tratada como inútil por todos. Nós os pedimos por essas dores que tão intensamente sofrestes, que nos alcanceis da Virgem Santíssima a graça da paciência, da mansedão, da perseverança e da resignação diante dos sofrimentos. Assim seja. Ó Maria Santíssima Ó Maria, atendei as nossas súplicas Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete Ó Maria, atendei as nossas súplicas Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete Oitavo mistério Nós vos contemplamos a Santa Bernadete, exemplo de perseverança e amor, passando vários anos acamada, com febre e em estado de coma, sofrendo e espiando pelos pecados do mundo e pela salvação das almas, vendo-vos agonizando a 16 de abril de 1879. Depois de uma vida cheia de sofrimentos e trabalhos por amor à Santíssima Virgem e pela salvação dos pecadores Às três horas da tarde, com o vosso corpo todo consumido pela tuberculose Entregas-te, vossa alma puríssima Virgem e Mãe de Deus, que vos veio buscar e levar para a glória do céu Nós vos pedimos pela alegria que então sentiu o vosso coração, ao rever a vossa Rainha e Imaculada Mãe de Deus E vê Deus face a face, que nos alcanceis da Virgem e a graça da santa perseverança e da coroa da vida eterna. Amém Assim seja Ó Maria Santíssima, olhar para o amor daquela que mais nos amora o mundo e vos ama mais intensamente no céu Ó Maria, atende as nossas súplicas Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete Ó Maria, atende as nossas súplicas Em virtude dos méritos e dores de Santa Bernadete Ó Maria, atende as nossas súplicas Oração final Ó Santa Bernadete, vós que tivestes a graça de ver e falar com a Santíssima Virgem por 18 vezes na gruta de Massabiele em Lourdes Vós que fostes a que mais amastes a Mãe de Deus neste mundo e por ela sofreste com amor todas as dores e tristezas Alcançai-nos, nós suplicamos as graças que por este texto vos pedimos e também de viver e morrer de amor por Maria Santíssima Para que possamos convosco louvá-la e amá-la por toda a eternidade no céu Assim seja Meus irmãos e minhas irmãs, terminamos a novena de Santa Bernadete neste sexto dia Um grande abraço a todos e até o próximo dia, se Deus quiser Terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Salve Maria